E da Copa do Mundo para as Olimpíadas. O Brasil vai sediar os Jogos Olímpicos em 2016. E hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro do esporte, Aldo Rebello, receberam o presidente do COI, o Comitê Olímpico Internacional. A reunião contou com integrantes do governo federal, do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A presidenta Dilma Rousseff fez uma avaliação do desenvolvimento dos trabalhos para receber as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro daqui a dois anos. E o ministro do esporte, Aldo Rebello, reforçou o compromisso do governo com os preparativos para o evento. Para os Jogos Olímpicos estejam à altura da melhor expectativa do Brasil e do mundo e para que o Brasil possa oferecer, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, Jogos Olímpicos exemplares do ponto de vista da organização e também do desempenho esportivo. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, que visitou no Rio de Janeiro as obras para as Olimpíadas, disse estar confiante na realização dos Jogos. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse ainda que todas as autoridades envolvidas na organização dos Jogos Olímpicos de 2016 têm a mesma prioridade, a de garantir o sucesso do evento não só do ponto de vista esportivo, mas também com relação ao compromisso social com os brasileiros. Ele citou diversos programas que devem ser implantados nos próximos meses, como o de ensino de língua estrangeira, que deve beneficiar jovens voluntários.